É complicado demais esse amor Mas não tem jeito de acabar Um ficou viciado no outro De repente você vai voltar A gente já passou por muita coisa e superou As barras mais pesadas juntos a gente segurou Você me conhece por dentro até meu pensamento De tudo que sou Por mais que alguém te ame eu te quero muito demais Ninguém pode fazer com o meu amor A gente faz E tem que dar certo porque Nos amamos demais E tem que dar certo porque E tem que dar certo porque E tem que dar certo porque Obrigada Obrigada Obrigada